Em parceria com a Universidade do Minho, vai decorrer a formação Pesquisa de Marketing Digital. Esta formação pretende promover os procedimentos para a interação e análise do mercado e do consumidor digital e por isso vão ser abordados diversos temas para atingir estes objetivos, nomeadamente o benchmarking, para podermos analisar, comparar e ver as práticas da concorrência. Vamos ver também como é que está a funcionar a procura e a oferta no mundo digital, isto é rolando assim também para o mundo real, como monitorizar os social media e como agir de acordo com a informação obtida, analítica web e que indicadores devemos acompanhar e key performance indicators, não só do website mas de outras ferramentas de marketing digital e também como podemos efetuar o retorno do investimento e que indicadores devemos acompanhar. Por isso esta formação em parceria com a Universidade do Minho vai decorrer em Braga e vai ter a duração de 25 horas, por isso reserve já o seu lugar, pois as vagas são limitadas.